eu estou de a primeiro estou fazendo os acabamentos nosso salão que assistência técnica traga seu sua ferramenta aí da construção civil para consertar martelete furadeira plana esmerilhadeira serra mármore tudo quanto é ferramenta e eletrodoméstico também pode trazer aqui nós vamos consertar e se inscreva no nosso canal esteja conosco estamos sempre com vocês sempre e aqui estamos beleza agora vou pintar este piso vamos ver o que eu mostro para vocês aqui conforme estou pintando um pouco mais mostreiro aqui posso adaptar a máquina para que vocês possam segurar aqui e aí e aí e aí e aí Vamos colocar aqui dentro do chão, aqui da unha. Vamos colocar aqui dentro do chão, aqui do chão, aqui do chão, aqui do chão, aqui do chão. 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 Aqui do chão, aqui do chão, aqui do chão. Aqui do chão, aqui do chão. 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Deu seu like positivo Aperte gostei aí Beleza? Aqui eu já lavei, conforme vocês podem ver Bem lavado, não é? E agora eu estou passando a tinta E aí E aí E aí E aí E aí Estou Dando uma melhorada Nossa loja Traga sua ferramenta Para consertar Ser eletrodoméstico Seradeira Seradeira não usa mais Ferro de passar roupa Ferramenta da costum civil Marteletos Merilhadeira Lixadeira Toda a serramenta Vamos consertar aqui Cantilho Sampaio 6253 6253 E aí Nós Estamos Dando um grau no ar Piso Pouca tinta Já resolve a situação Rapidinho Dê o seu sim Inscreva-se no nosso canal Esteja com nós Estamos com vocês Estou Estou O rolo com a mão Só Né Gente Certo Vou mostrar para vocês Conforme vai ficar Estudiar essa parte aqui Olha lá como já está Beleza Uma arrumadinha Né Gente Uma arrumadinha Para poder funcionar Nossa assistência técnica Certo Aí já está Tudo pintadinho já Rapidinho Depois vamos pintar a frente Né Vamos pintar a frente Aí Já está Certo Certo Aí Beleza Ficamos Assim Obrigado Deus abençoe A todos aí Se inscreva no nosso canal E os colegas que estão no comentário Aí nas lágrimas